Falando sobre vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Juiz de Fora encaminhou ontem à Câmara Municipal um projeto de lei para participar do consórcio da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, para a compra das vacinas contra a Covid-19. O documento formaliza a participação da Prefeitura na iniciativa que tem o objetivo de contribuir para agilizar a imunização da população. As cidades que tiverem a aprovação da lei municipal na Câmara de Vereadores passam a integrar o consórcio automaticamente.